Agora, cada um sabe o seu limite aqui, né? Mas é uma oportunidade que você tem de participar de um evento aqui ao lado dessas feras que estão aqui. É a moment na Rio Sports Show, neste super sábado 27 de junho, contando você pra você já fim. E o legal é que cada equipamento desse tem um percoito diferente, tem uma última maratona diferente, uma distância de acordo com o que o atleta escolheu. Você pode escolher em Paris, pode escolher em Nova York, pode fazer a maratona de Londres, pode fazer a última maratona do Vale da Morte, né? Como está se preparando ali, o Moro de Fasileiro, por exemplo, que vai estar lá no Vale da Morte. São 217 quilômetros com temperaturas que variam até 56 graus e no piso 96 graus. É o Vale da Morte. Agora, o Sérgio Rodrigo também já teve nada, passou por isso e sabe como é que é. Vem participar com a gente. É aqui na Rio Sports Show. É a Mouvement trazendo a você o desafio. Não quer me falar, não? Obrigado. 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 Obrigado.